Música Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te ver, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derramar Queimado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não falha ou não ponte, adorarei A ti eu como glória Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder em teus braços, ó Pai Toda a minha alma Toda a minha alma deseja a ti Junto com os anjos prontarei Tu és santo, exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pai, eu quero te amar Tentar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto, eu quero te amar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te ver, glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia